Valjo, pra você se apaixonar Eu quebrei, então de repente atrás de mim a moça vem Eu dei uma poda bem na sua fruta, dei uma geral no pé de cacau Pois eu não sabia acabar se eu quebrei, então de repente atrás de mim a moça vem É Valjo, ao vivo galera, viu? É pra você! No fundo de lá de casa mora uma mocinha, um dia me chamou pra dar uma podazinha O serviço começou lá no fundo do quintal, eu trabalhei demais, me enxiguei a passar mal Eu dei uma poda bem na sua fruta, dei uma geral no pé de cacau Pois eu não sabia acabar se eu quebrei, então de repente atrás de mim a moça vem Eu dei uma poda bem na sua fruta, dei uma geral no pé de cacau Pois eu não sabia acabar se eu quebrei, então de repente atrás de mim a moça vem Carnaval em Porto Seguro é lindo, como é lindo Carnaval em Porto Seguro é lindo, é lindo Tem japonesa, tem gringa e baiana também Tem japonesa, tem gringa e baiana também Tem muita chefe, tem muitas mulheres pra gente dançar Tem muita chefe, tem muitas mulheres pra gente dançar Uh, 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 uh Carnaval é em Porto Seguro, é lindo, como é lindo Carnaval é em Porto Seguro, é lindo, é lindo Tem japonesa, tem gringue baiana também Tem japonesa, tem gringue baiana também Tem muita cheia, tem muitas mulheres pra gente dançar Tem muita cheia, tem muitas mulheres pra gente dançar Esse ano adora carnaval, eu vou pular Esse ano agora tá na bala, eu vou pular Val Show, pra você se apaixonar E vai, vai louco 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 Garçom, eu estou aqui Levo uma cerveja e briso pra me brilhar Garçom, me atenda por favor Essa cerveja estava quente e acabou E as meninas gostam mesmo de beber No bozinho enchilmado, vou botar pra derreter E as meninas gostam mesmo de beber No bozinho enchilmado, vou botar pra derreter E vai, vai louco 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 Epa, 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 epa. Epa, 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 E a menina gosta mesmo de beber, no bozinho Chico Mago, vou botar pra derreter E a menina gosta mesmo de beber, no bozinho Chico Mago, vou botar pra derreter Ipa, Iba, 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 I Pra você se apaixonar Fui convidado pra cantar em uma festa Então de repente a namorada eu arrumei Me convidou pra seu partido fazer parte Então de repente a minha vida melhorei No partido dela eu subi Coisa tão gostosa como essa Eu nunca vi Essa menina se chamava Julieta Estava-se caridata na prefeita Sua profissão era somente lavadeira Quando eu subi ela ficou satisfeita No partido dela eu subi No partido dela eu subi Coisa tão gostosa como essa eu nunca vi No partido dela eu subi Fui convidado pra cantar em uma festa Então de repente a namorada eu arrumei Me convidou pra seu partido fazer parte Então de repente a minha vida melhorei No partido dela eu subi No partido dela eu subi Coisa tão gostosa como essa eu nunca vi No partido dela eu subi No partido dela eu subi No partido dela eu subi Coisa tão gostosa como essa eu nunca vi No partido dela eu subi E o Tom Rocha Muito obrigado pela força Ô canoeiro Me entrevista do lado de lá Quero ir pra ilha Para isso pegar Lá tem coisa boa Tem mulher bonita Lá eu vou ficar Lá tem coisa boa Tem mulher bonita Lá eu vou ficar Quero ir pra lá Quero ir pra lá Quero ir pra lá Pra aquela gente de lá Lá tem coisa boa Lá tem mulher bonita Lá eu vou ficar Vá ao chão Pra você se apaixonar Ô canoeiro Me entrevista do lado de lá Quero ir pra ilha Para isso pegar Para isso pegar Lá tem coisa boa Lá tem mulher bonita Lá eu vou ficar Lá eu vou ficar Vá ao chão Lá eu vou ficar Ou ao menos Ou ao menos A residência onde você mora A menina lá da rua A menina Você sabe que seu amor É meu A menina A menina Lá da rua A menina Você sabe que seu amor É só meu Mas eu vou ficar Da janela Te olhando Você passa Com o jardim Curtinho Me matando Eu queria saber O número Do seu telefone A menina Ou ao menos A residência onde você mora A menina Lá da rua A menina Você sabe que seu amor É meu A menina Lá da rua A menina Você sabe que seu amor É só meu A menina Lá da rua A menina Você sabe que seu amor É meu A menina Lá da rua Lá da rua A menina Lá da rua A menina Lá da rua Lá da rua Todas as crianças que vejo, abraço com o esforço, irmão Todas as crianças que vejo, abraço com o esforço, irmão As crianças me pedem, para acender a luz Elas perguntam onde moro, eu moro em Veracruz As crianças me pedem, para acender a luz Elas perguntam onde moro, eu moro em Veracruz Valjo, pra você se apaixonar Eu vi a criancinha chorando, sentada na calçada Perguntei o que ela tinha, me respondeu com a vozinha cansada Eu vi a criancinha chorando, sentada na calçada Perguntei o que ela tinha, me respondeu com a vozinha cansada As crianças me pedem, para acender a luz Elas perguntam onde moro, eu moro em Veracruz As crianças me pedem, para acender a luz Elas perguntam onde moro, eu moro em Veracruz Vamos, vamos, vamos Para você se apaixonar Ai amor, ai minha paixão E tem seu nome escrito, na palma da minha mão Partei cidade bonita, linda com uma rosa azul Parceira na bolista bela, forte, pascual e camaraju Xa-la-la, oh-oh-oh-oh, meninas aqui Xa-la-la-la, oh-oh-oh-oh, meninas de lá Ai, amor, ai minha paixão Eu tenho seu nome escrito aqui Na palma da minha mão Nassei na cidade bonita Linda com uma rosa azul Nassei em Olápolis, tabela Morte, Pascual e Camaraju Xa-la-la, oh-oh-oh-oh, meninas daqui Xa-la-la, oh-oh-oh-oh, meninas de lá Xa-la-la, oh-oh-oh-oh, meninas daqui Xa-la-la-la, oh-oh-oh-oh, meninas de lá Valjo, pra você se apaixonar Quando eu vim lá de Valença Uma moça me chamou Pra me sair com ela à noite Eu falei, eu vou, eu vou Quando nós estava distante Eu perguntei aonde nós estava Menino, você tenha calma Pra Valença, pra Valença, nós vamos voltar Foi bom, foi bom, foi bom Eu passei em Salvador Foi bom, foi bom Eu passei em Salvador Meninas daqui, meninas de lá Pra Valença, nós vamos voltar Quando eu vim lá de Valença Uma moça me chamou Pra me sair com ela à noite Eu falei, eu vou, eu vou Quando nós estava distante Eu perguntei aonde nós está Menino, você tenha calma Que pra Valença, nós vamos voltar Menino, você tenha calma Que pra Valença, nós vamos voltar Foi bom, foi bom Eu passei em Salvador Eu passei em Salvador Foi bom, foi bom Eu passei em Salvador Meninas daqui, meninas de lá Pra Valença, nós vamos voltar Meninas daqui, meninas de lá Meninas daqui, meninas de lá Pra Valença, nós vamos voltar Valença, nós vamos voltar Pra você se apaixonar Eu comprei um caminhão Mas não pude trabalhar Mas não pude trabalhar Essa carteira Eu passei no bolso e mostrei Ele olhou pra ela e disse Essa carteira tá boa de trocar Ai, ai, seu guarda Não faça isso comigo não Vamos tomar uma cerveja E tocar o violão Ai, ai, seu guarda Não faça isso comigo não Vamos tomar uma cerveja E tocar o violão Eu comprei um caminhão Mas não pude trabalhar Quem faltava carteira Eu fui lá no detratirar Pois um dia ele me parou Eu trisquei o pé no freio Eu joguei ele e deu o suco No postamento eu parei Ele pediu minha carteira Eu cheguei o bolso e mostrei Ele olhou pra ele e disse Essa carteira tá boa de trocar Ai, ai, seu guarda Não faça isso comigo não Vamos tomar uma cerveja E tocar o violão Ai, ai, seu guarda Não faça isso comigo não Vamos tomar uma cerveja E tocar o violão Eu tô alegria Meu pai pro meu irmão E fizeram 13 pontos Foi tão grande a emoção E o meu pai Pensava que eu tinha ganhado Eu falei pra eles Que não tinha jogado E meu irmão Que jogava todo dia Hoje já não joga mais Por causa da loteria 86, nossa seleção Jogou lá fora Primeiro gol foi do Zico Pra vibrar nossa vitória Eu tenho um amigo Que mora em Copacabana Quando ele se casar Vai morar lá na Espanha Falcão e Éden Faz paules e reclama Eles hoje estão no gramado Esperando que ele santa Vá ao show Pra você se apaixonar Eu tenho alegria Que meu pai pro meu irmão E fizeram 13 pontos Foi tão grande a emoção Que o meu pai Pensava que eu tinha ganhado Eu falei pra eles Que não tinha jogado E meu irmão Que jogava todo dia Hoje já não joga mais Por causa da loteria 86, nossa seleção Jogou lá fora Primeiro gol foi do Zico Pra vibrar nossa vitória Eu tenho um amigo Que mora em Copacabana Quando ele se casar Quando ele se casar Vai morar lá na Espanha Falcão e Éden Bate paules e reclama Eles hoje estão no gramado Esperando que ele santa Eles hoje estão no gramado Esperando que ele santa Eles hoje estão no gramado Esperando que ele santa Vamos garotas Vamos sair por aí Vamos lá pro jardim Olha o povo Que nós aplaudimos Eu vou levar Um litro de uísque Eu vou levar Um litro de boca também Vamos lá pro jardim Vamos lá pro jardim Na nossa caminhada Junto de alguém Vamos garotas Vamos, meu bem Eu vou levar Junto comigo O meu violão Sempre eu gosto de curtir A minha canção Eu vou levar Junto comigo O meu violão Sempre eu gosto de curtir A minha nova canção Voltou ao vivo Para todo o Brasil Vamos garotas Vamos, garotas Vamos, garotas Vamos sair por aí Vamos lá pro jardim Olha o povo Olha o povo Nós aplaudimos Eu vou levar Um litro de uísque Um litro de uísque Eu vou levar Um litro de boca também Vamos, garotas Vamos, garotas Vamos, garotas Vamos, meu bem Eu vou levar Eu vou levar Junto comigo O meu violão Sempre eu gosto de curtir A minha canção Eu vou levar Junto comigo O meu violão Sempre eu gosto de curtir A minha nova canção A minha nova canção